Na parte 1 da aula de sedimentação, vou fazer uma introdução do assunto, explicarei o mecanismo de sedimentação e finalizarei o vídeo fazendo um breve comentário sobre os diferentes tipos de sedimentadores. Bom, por definição, a sedimentação é uma operação unitária de separação sólida do líquido que ocorre por deposição gravitacional devido à diferença entre as densidades das fases. Ela se baseia na diferença entre as concentrações das fases presentes em uma suspensão, onde quanto maiores as concentrações, menores serão as velocidades de sedimentação, e isso muito por conta do efeito de população. A alimentação é feita pela região central do sedimentador, ela se espalha pelo tanque de sedimentação, e ao final da operação, teremos uma fase que sai pelo topo do equipamento, que é chamada de sobrenadante, ou líquido clarificado, e uma fase removida pelo fundo do sedimentador chamado de lodo ou lama, que é rica em sólidos. O projeto de um sedimentador, em geral, é feito para equipamentos que operam em processo contínuo, mas a análise para a obtenção dos parâmetros do projeto é feita em um ensaio de proveta, que representa na sua essência um processo embatelada. O processo consiste em colocar em uma proveta de 1 ou 2 litros a suspensão que se deseja analisar e verificar a variação da altura da interface formada ao longo do tempo. Esses dados de altura e tempo serão usados para construir a curva de sedimentação, e é dessa curva que se obtém os parâmetros de projeto. Aqui na imagem temos a representação do ensaio de proveta em 5 tempos diferentes. Também temos um quadro que expõe 5 diferentes zonas encontradas durante o processo de sedimentação. Mas antes de discutir o mecanismo de sedimentação, é importante fazermos algumas considerações. A primeira é que na região de concentração uniforme, a zona B, ocorre a sedimentação livre das partículas, onde as partículas não sofrem influência das partículas vizinhas. Por esse motivo, entenderemos que a velocidade terminal dessas partículas e que a concentração de sólidos nessa região são constantes. Já na região de lodo, que é a zona D, nessa região sim há um efeito de população significativo, que vai causar a desaceleração da velocidade de queda das partículas. Como tem desaceleração, teremos variação na concentração da suspensão. A partir de agora, farei a análise temporal do que ocorre no ensaio de proveta. Antes de iniciar o ensaio de proveta, é necessário garantir que a suspensão seja bem homogenizada. Então, quando a gente iniciar a marcação do tempo, o comportamento da suspensão tem que ser compatível com o que a gente encontra na zona B, que é a zona de concentração uniforme. Se eu retirar uma alíquota nesse ponto, nesse ponto ou nesse ponto, as concentrações têm que ser iguais. Em qualquer tempo maior que zero, já se percebe a formação de uma interface na superfície da suspensão. É essa interface que deve ser acompanhada ao longo da altura da proveta. Com o passar do tempo, as partículas mais pesadas vão cair mais rapidamente que as mais leves, e isso faz com que inicie a formação de zonas com concentrações diferentes. À medida que os sólidos vão caindo, o líquido vai subindo, ocupando os espaços deixados pelas partículas em queda, e as interfaces com isso vão mudando. E é aí que começa a aparecer o líquido clarificado, é a zona A. Em geral, essa interface AB aqui é bem nítida. Ao mesmo tempo, começa a se formar a zona C, de concentração não uniforme, e com ela aparece uma região de transição, onde encontraremos partículas com diâmetros variáveis e que terão velocidade de sedimentação também variáveis. Com o decorrer da sedimentação, a concentração vai aumentando gradativamente de cima para baixo, variando entre o valor inicial até a concentração do lodo, à medida em que a velocidade de sedimentação começa a diminuir. E a gente vai notar que as zonas A e D vão aumentando, enquanto a de concentração uniforme vai diminuindo, até que as zonas B e C desaparecem e todos os sólidos estarão na região de lodo. Esse momento da sedimentação é chamado de ponto crítico de sedimentação. É um ponto em que uma única interface se forma entre o líquido clarificado e os sedimentos. E nesse ponto, o tempo correspondente será chamado de tempo crítico. Daí em diante, o processo consiste na compressão lenta dos sólidos, com a expulsão do líquido retido entre os sólidos dessa zona para a zona de líquido clarificado, e a finalização do processo. Em termos práticos, apesar de estarmos avaliando um processo descontínuo, podemos observar que em um dado momento, aqui no terceiro instante, teremos as mesmas regiões que se formam em um processo contínuo de sedimentação. Então, por esse motivo, é possível usar a sedimentação embatelada para obter parâmetros de projeto para sedimentação contínua. Os sedimentadores contínuos podem ser classificados quanto ao tipo em tradicionais, que tem como características serem tanques rasos com grandes diâmetros, podem possuir diâmetros com mais de 100 metros. Em razão dos grandes diâmetros, são tanques de elevada capacidade de separação, munidos de raspadores, que servem para auxiliar o descarte do lodo que é removido pelo fundo do tanque. Mais modernos, temos os sedimentadores lamelados, que são sedimentadores com placas inclinadas, chamadas lamelas, que são posicionadas com um espaçamento entre si, de modo a formar canais preferenciais para o escoamento da suspensão. As partículas, ao tocarem na superfície das lamelas, têm a separação acelerada porque elas deslizam para o fundo do equipamento, sofrendo menor ação do fluido ascendente. O projeto propõe o aumento da região de compactação sem alterar o diâmetro do tanque. Então, para uma mesma capacidade, é demandado um sedimentador com um décimo da área do sedimentador tradicional, o que acaba sendo um grande benefício. Mas, ao mesmo tempo, é um sedimentador que exige maior controle de algumas variáveis, como, por exemplo, fluxo de entrada e remoção constante de sólidos, de modo a garantir o equilíbrio do sistema. Caso contrário, é comum ocorrer o entupimento de alguns canais, obrigando com isso a parada do processo, o que é um agente limitador. Quanto à finalidade, os sedimentadores podem ser denominados espessadores ou clarificadores. As diferenças entre os dois se referem à concentração de sólidos na suspensão e ao produto de interesse, se é o líquido clarificado ou o lodo que é removido pelo fundo. E aqui finalizamos o vídeo.